Há mais de 15 anos, entidades filantrópicas vão a SEAS em Uberlândia para receber a doação de alimentos. Os carros param e saem abastecidos. Os destinos são os mais diversos. Na Associação de Deficientes Visuais de Uberlândia, as frutas e verduras são distribuídas entre os associados. Chegando lá hoje, na terça, é descarregada a Kombi e já tem alguém para ir fazendo as sacolinhas. Para na quarta-feira, pela manhã, ou até mesmo na terça, depois da tarde que chegaram, eles pegaram, os associados. O diretor da Central de Abastecimento explica que a ideia é dar um destino aos alimentos que porventura seriam perdidos, sem comercialização. Uma ação que ajuda muitas pessoas. A distribuição é idêntica para todas as entidades. Se deu 20 caixas para cada entidade, é 20 para cada uma. Todas elas vão sair com 20 caixas aqui dentro da SEASA e lá no seu bairro, de fato, efetuar o papel social multiplicador desse processo de distribuição. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, por ano são desperdiçados em todo o mundo mais de 1 bilhão de toneladas de comida. Aqui na SEASA, em Uberlândia, felizmente, a situação é diferente. Hoje, mais de 100 entidades estão cadastradas. Elas recebem as doações semanalmente. Tudo é organizado pela própria Central de Abastecimento. O processo nosso, nós temos o credenciamento das instituições, nós fazemos o trabalho de credenciamento dentro da unidade da SEASA e de Uberlândia e as instituições credenciam e cadastram o público atendido lá fora. Com essas ações, todos saem satisfeitos e com a esperança renovada. Hoje, a conscientização, tanto do produtor como dos permissionados, está bastante bacana mesmo, que estão conscientes do trabalho e do benefício que estão levando para as pessoas, sem levar nenhum prejuízo para eles com o serviço prestado, que é as doações. Obrigado. 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 Obrigado.